Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus produtos de farmácia favoritos. São aproximadamente 30 produtos, bastante coisa, muita dica legal. Então, bora começar! Separei por categorias, começando com lábios, Nivea. Eu amo esse protetor labial. Tem várias versões, tem o azul, que é incrível, tem o amarelinho, que é pra proteger do sol. Esse é o de cereja, eu amo o de amora, o de melancia. E é aquele balme com cor, que tem uma cor linda, hidrata, protege os lábios. Eu sou viciada nisso aqui. Outro hidratante labial que eu amo é o Bepantol Derma. Eu gosto desse no bastão, tem a versão de bisnaguinha também, que eu não curto muito. Eu acho esse melhor. Ele protege muito e realmente dá uma restaurada. Eu queria falar restaurada, mas é uma palavra muito esquisita. Tem provitamina B5, vitamina E, é hipoalergênico, tem proteção solar também. Então, é um ótimo, ótimo, ótimo hidratante labial. Esse aqui me salvava quando eu tomava Roacutan. Na época que eu tomava Roacutan, os lábios ficam muito ressecados. E era isso que eu usava e salvava os meus lábios, que é o Aquafor. Eu amo esse produto, eu tenho maior, eu tenho de potinho. E é uma pomada reparadora, que você pode usar pra várias coisas. Eu gosto de usar aqui no olho, quando eu fico assadinho. Eu gosto de usar na lateral do nariz, quando tá mais sequinho. Mas nos lábios é incrível. Ele é bem meladinho, tipo, bem grosso, sabe? Ó, tem uma textura bem... não dá pra ver. Bem grossa e até um pouco melenta. Mas, pra quem tem lábios muito ressecados, é maravilhoso pra passar antes de dormir. O que cabe dentro dos R$50,00 é esse pequenininho, mas tem várias outras versões. Se você tem esse problema de lábios muito ressecados, eu recomendo que você compre o pequenininho pra experimentar, pra ver se você gosta, juro. Eu era apegadíssima, apaixonadíssima nesse produto. Até pra passar na cutícula, assim, sabe? Ele é maravilhoso. E outro, muito parecido com esse, com a mesma pegada, só que a textura é diferente, é o Cical... É o Cicalpate Balmy. Também tem vários tamanhos. O que entra dentro do orçamento de R$50,00 é esse aqui, ó. Que tá todo comido, que o Zeus destruiu, mas esse tá mais bonitinho. Ele tem uma textura mais de creme mesmo. Também é bem grossinho e eu amo pra passar aqui no olho, que meu olho é bem sensível pra ficar assado. É perfeito pros lábios também, só que esse aqui fica branco nos lábios, então só é bom passar, tipo, antes de dormir. Esse aqui não, esse aqui fica, tipo, transparente, parece um gloss, sabe? Mas, enfim, é incrível e queria recomendar porque ele é bem potentão. Então, se você tem lábios ressecados, vai nele, miga. E o último hidratante labial que eu coloquei aqui na minha lista é o Lip Eyes Cube, que é esse quadradinho aqui. É muito fofinho, super divertido. Também tem vários cheirinhos, fragrâncias diferentes. É uma delícia, tipo, é muito gostosinho de aplicar, tem um gostinho. E tem com cor também, que é bem bacana. No mesmo estilo da Nivea. Gosto muito, muito, muito dele. Demaquilante. Tem vários de farmácia que são incríveis. Eu separei dois aqui. O lencinho da Neutrogena, que é o Deep Clean. Esse é um dos que eu mais gosto, que eu sinto que é mais molhadinho. Eu não costumo usar lencinho sempre, como vocês sabem. Mas eu gosto de ter sempre um lencinho comigo, pela praticidade. Então, às vezes, eu tô aqui no escritório, preciso tirar a maquiagem pra já fazer outra. Enfim, e esse é um dos que eu mais gosto. E outro demaquilante é o Nivea Micellar. É uma água micelar, porém parece que tem um óleo aqui dentro, faz com que a maquiagem saia muito bem. Retira muito bem a maquiagem. Não deixa resíduo na pele. Eu gosto muito, muito dele. No algodãozinho, no rosto inteiro, retira super bem. Vamos para sabonetes faciais. Tem três que eu gosto muito. Esse é o que eu uso há mais tempo, que é o Actine. Eu adoro esse sabonete. Ele é ótimo pra pele oleosa, pra quem tem acne. O Gui ama. Ele deixa a pele super fresquinha, com uma sensação geladinha. Muito incrível. E tem um preço incrível. Então, se você tem pele acneica, recomendo experimentar. Eu adoro pra dar essa refrescância na pele. Outro que tem uma sensação parecida é o Deep Clean, sabonete facial com grapefruit, que é toranja. Remove 99 das impurezas e deixa a pele fresca. Ele realmente deixa a pele bem refrescada, assim, tipo geladinha, que eu gosto dessa sensação. Tô usando ele faz pouco tempo, mas tô curtindo muito. Eu vi alguns comentários, quando eu falei dele, que tem gente que tem sensibilidade a ele, que a pele ficou vermelha. Em mim, ficou ótimo. Eu amei, mas me conta se vocês já testaram o que vocês acharam dele. E outro recente também, que eu comprei por causa do meu vídeo com a Tami. Se você não viu a nossa collab, passa lá pra conferir. Vou deixar o link aqui em cima pra você ir assistir, que foi muito legal. Ela falou desse sabonete que eu não conhecia, que é da Dove. Que é espuma de limpeza facial, hidratação essencial. Ele tem aquele sensorial muito gostoso, que faz uma espuma cremosa. Não deixa a pele com essa sensação fresquinha. Ele é ótimo pra pele mais seca, pra pele mais sensível. Mas pra minha pele, que é oleosa, eu gostei bastante também. Mas ele não deixa essa sensação fresquinha, sabe? Ele fica mais hidratado, digamos assim. Gostei muito. Ele tem um cheirinho de Dove, cheirinho tradicional de Dove. E tô curtindo bastante. Inclusive, eu queria te pedir uma coisinha. Um presente pra mim. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Compartilha com os amigos, com as amigas. Estamos rumo a 4 milhões de inscritos, meu Deus do céu. E já deixa muito, muito like, que me ajuda muito. Ativa o sininho também. A gente tem vídeo de segunda, terça e quinta, às 18 horas. Sempre nos mesmos dias, nos mesmos horários. Então ativa o sininho pra você receber as notificações de novos conteúdos, tá? Continuando aqui, vamos para hidratantes faciais. Eu tenho vários aqui muito, muito bacanas. Começando com Neutrogena Hydro Boost Water Gel. Até fiz um post lá no meu Instagram. Se você não me segue ainda, é arroba Nina Secrets. Sobre vários hidratantes que eu amo pra pele mista e oleosa. E esse é um deles. Porque ele tem uma textura muito fininha, bem aquosa. E absorve muito rápido na pele. Então se você não gosta do sensorial de um super hidratante, esse é incrível. E ótimo também pra usar pré-make. Gosto muito, muito dele. Não podia deixar de fora o Nivea da latinha azul. O meu é o Nivea do potinho azul, no caso. Muita gente me pergunta se eu gosto desse hidratante, o que eu acho dele. E eu gosto sim. Eu não uso ele no dia a dia, porque a minha pele é mais pra mista. E eu acho ele bem pesadão. Mas, por exemplo, nesses dias frios que estão fazendo, a minha pele pede pra um hidratante mais potentão. E eu gosto muito dele. Sempre tem uma caixinha, uma latinha comigo, porque eu curto muito. Eu gosto muito de passar também o cotovelo, assim, nas mãos. Porque ele realmente é muito hidratante. Mas pra minha pele, pro dia a dia, não funciona muito. Funciona mais nessas ocasiões bem especiais, bem powers. Ou quando minha pele tá precisando de um boost enorme de hidratação, sabe? Mas tinha que incluir ele aqui na minha lista. E outra da Nivea, que eu tô usando faz pouco tempo, mas tô curtindo muito, é o Nivea Facial Creme Nutritivo. Tem esse e tem o vermelhinho, que é anti-rugas, se eu não me engano. Eu comprei essa versão. E ele é mais leve do que o da latinha azul. Mas ele é maravilhoso tanto quanto, assim. Ele tem um sensorial muito gostoso. E também ele absorve rápido na pele, sabe? Por mais que hidrate, nutra muito bem, ele não deixa a pele muito melada, como esse aqui deixa, por exemplo. Ele é bem fininho, ótimo pra peles oleosas também. Porque ele é mais sequinho, digamos assim. Tô curtindo muito, muito ele, bem fininho. E eu não podia deixar de falar do Bepantol. Hoje temos várias versões de Bepantol aí, né? Tem o Bepantol Lábios, tem o Bepantol Baby, tem o Bepantol Solução. Eu escolhi o Bepantol Hidratante Multirrestaurador. Eu gosto muito dele, porque ele é bem potentão também. Gosto de passar nos lábios, lateral do nariz, quando eu tô assadinha, assim, no cantinho do olho. Tem a nova versão, que é mais sequinha, né? Mas eu escolhi esse, que é um pouco mais clássico, digamos assim. Mais meladinho, que eu gosto bastante. Bom, Bepantol dá pra usar de vários jeitos diferentes. É multifunções, e eu separei esse aqui pra colocar na minha lista. Provavelmente esqueci várias coisas, mas foram as coisas que eu realmente mais uso, que eu dei uma fuçada lá no meu banheiro e que eu encontrei. Mas com certeza tem mais coisas. Quando tudo isso passar, eu posso gravar um vídeo nesse mesmo estilo, na farmácia mesmo. Porque daí eu vou poder ver coisas que eu já usei, que acabaram. Então, se vocês quiserem esse vídeo, comenta aqui embaixo. Quando tudo isso acabar, eu posso ir numa farmácia filmar pra vocês. Máscaras faciais. Separei três máscaras faciais. A primeira é a máscara da Neutrogena, a Hidro Boost. Gostei muito... Gostei muito dela. Ela é tipo um gel, assim, uma máscara em gel. Muito, muito legal. Uma qualidade muito boa pelo preço. Tem ácido hialurônico. É aquela máscara de hidratação, ó. Que diz uma máscara igual a um pote de creme hidratante. Então, ela é mega potente. E eu gostei que ela é dividida também. Do nariz pra cima e a parte aqui do maxilar. Gostei muito, muito, muito. Achei a qualidade dela muito incrível. Outra máscara que eu queria recomendar, que eu já vi vendendo em farmácias, é da Kiss New York. Separei duas aqui. De aloe vera, que eu gosto muito. E a de chá verde também, que é muito boa. E, de novo, são máscaras faciais de colocar, né? Igual essa daqui. E eu amei o resultado na minha pele. Se vocês gostam de máscaras assim, comenta aqui embaixo quais que vocês já usaram. O que vocês acharam delas. E outra máscara que eu queria recomendar é a Sinutubin, de aplicar. O que é muito bom, porque dura muito mais, né? Vale muito mais a pena financeiramente. É a 1 minuto Urban Detox Mask. Essa é a Minimiza Poros. E essa é a hidratante. Eu gostei especialmente da Minimiza Poros. Minimi, Minimiza Poros. Porque deixa bem geladinha a região. No meu caso, ficou bem geladinha, assim. A pele muito refrescante. E eu gostei muito do resultado. E é uma máscara de 1 minuto, assim. É super rápida. A hidratante é bem legal também. Mas pro meu tipo de pele, eu gostei muito, muito, muito dessa daqui. Você já usou essa máscara? Me conta aqui embaixo. Vamos para a cor. Pô, eu separei aqui um hidratante. Eu não podia deixar de falar do CeraVe. É uma loção hidratante ótima pra pele seca, pra pele extra seca. É ótima pra pele sensível. E o preço é muito legal também. Ele realmente hidrata muito, muito a pele. Não tem fragrância. E é aquele produto, assim, que você precisa experimentar. Porque é muito, muito bom mesmo. Outro produto que eu não vivo sem. Eu não vivo sem isso, gente. Desodorante Dove de pepino. A gente em casa é viciado nesse desodorante. Só compra ele, basicamente. Às vezes a gente compra outros pra testar. Mas a gente acaba voltando nesse. Porque tem um cheirinho muito gostoso. Segura muito bem. Deixa a região hidratada, assim, sabe? Não ficar com a axila ressecada. Gosto demais desse spray. E eu separei, claro, um sabonete Francis, que eu adoro. Eu gosto de vários cheiros diferentes. De várias fragrâncias diferentes. Eu gosto desses. Os meus favoritos são esses da Caixinha. Que, né, é o mais famoso da marca. Que vem no lencinho, assim, ó. Ah, e é muito cheiroso. Muito, muito, muito cheiroso. Nossa, eu gosto de vários. O lavanda, o rosa negra. Esse aqui é o de tulipas. É maravilhoso. Esses sabonetes são tudo. Eu amo. Vamos para cabelos. Claro, claro. Óbvio que temos aqui. Seda vainina, que vocês encontram nas farmácias, mercados e perfumarias de todo o Brasil. Shampoo e condicionador micelar, limpeza micelar e hidratação micelar. Eles custam, em média, R$10,00 cada. Às vezes vocês encontram por menos. Já vi por R$7,90 a promoção. Às vezes um pouquinho mais, R$11,00, R$12,00. Mas é um preço maravilhoso. Um combo, assim, incrível. Que vai limpar muito bem seu cabelo. Tirar toda a sujeira e oleosidade da raiz. É um shampoo transparente. E o feedback que eu escuto de muitas de vocês é que ele é um shampoo transparente, mas ele não resseca as pontas. E era a nossa intenção. E o condicionador deixa o cabelo bem molinho, desmaiado, desembaraça super bem. Também tem um feedback incrível. Do condicionador e os dois juntos é o par perfeito, cheirinho maravilhoso. Eu sou apaixonada. Se você ainda não usou Ceda vainina, dê uma chance. É só isso que eu te peço. Dê uma chance que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e todo mundo aí da sua casa vai se apaixonar. Os meninos, os homens, os maridos, os pais. Tem muita leitora que me escreve, muita seguidora que me manda direct falando que os pais amam, não vivem sem o shampoo. E realmente os homens gostam muito dele porque ele deixa uma sensação bem gostosa, bem fresquinha. No banho, falaria horas sobre os meus bebês. Mas vamos para os próximos. Separei aqui dois livins. Esse é o Liso Intenso da Ciade. Você não encontra essa marca em todas as farmácias, mas eu tive que trazer porque eu amo. E ele tem um preço muito legal. Eu gosto de aplicar ele no meu cabelo úmido. Assim que eu saio do banho, dou uma zecadinha com a toalha e passo ele. E aí eu seco com o secador. Ele deixa o cabelo assim, bem seladinho, sem frizz. E um liso muito bonito, sabe? Eu gosto muito, muito, muito dele. Já usei vários. E o Antifreeze da TLCM. Eu amo esse creme de pentear. Ele é bem leve, tem uma textura tipo um serum assim, bem fininho. Então ele não pesa no cabelo. Até para passar depois que o cabelo já está seco, sabe? Ele é maravilhoso. Tem queratina e pérola. Gosto muito, muito, muito dele. Separei aqui um super condicionador. Eu amo esse super condicionador da Dove. Que é o super condicionador 1 minuto. Tem vários fatores de nutrição. Esse é o 50. Eu amo o 60. Que é bem power, bem potente. E ele é entre o condicionador e a máscara, sabe? Ele é potentão, muito potente. Deixa o meu cabelo incrível. Então eu amo. Se você ainda não usou, dá uma chance. Tem o dano moderado, que é o 40. O dano alto, que é o 50. E o dano extremo, que é o 60. Temos aqui um pré-xampu. Eu estou viciada em pré-xampu. Eu amo olhinho pré-xampu. Para passar no comprimento e pontas do cabelo, antes de entrar no banho. Você deixa agindo ali por uns 10, 15 minutos. Ou até horas antes. Você pode dormir, colher no cabelo. Enfim, uma umectação com óleos. Para proteger suas pontas do banho. Do shampoo, da água quente, até do chuveiro. Eu gosto muito. E esse aqui é uma opção bem legal. Que é o 3Plex Regeneração Pré-Xampu. É tipo uma máscara de hidratação pré-banho. Então você aplica no cabelo. Aqui recomenda deixar por 3 minutos, pelo menos. Mas você pode deixar o tempo que você quiser. E é maravilhoso. Gosto muito, muito, muito. Me conta se vocês já usaram também. Escolhi uma máscara também da Ciage. Eu sei que não são todas as farmácias. São as farmácias maiores, farmácias de rede. Mas eu tinha que falar dela. Que é a Regeneração Extrema. Que é uma máscara, uma linha assinada pelo Marcos Proença. Eu amo essa linha. Shampoo, controlador, máscara, tudo. Mas a máscara em especial. Que é maravilhosa, maravilhosa. Faz uma reconstrução no cabelo. Sem deixar ele pesado, sabe? Nossa, é incrível. Eu amo se você tiver a oportunidade de testar a Ciage e a Deodora. E, nossa, eu sou apaixonada nessa linha. Arrasaram muito. E separei alguns aleatórios também. Começando com o tênis pé. Esse é um desodorante pros pés. Essa linha Tênis Pé tem vários produtos diferentes, muito bons. E eu gosto muito desse. Porque é um desodorante mesmo que você aplica nos pés. É um jato seco. Não fica melado. Não fica resíduo de produto nem nada. E ele ajuda a combater fungos e bactérias. E também ele ajuda a você não ficar com chulé. Especialmente se você vai passar o dia inteiro fora, em viagem. Eu sempre levo ele em viagem. Eu aplico antes de sair. Porque você vai andar muito com tênis vários dias. Então, ele é maravilhoso. E tem um cheirinho muito bom. Gosto muito, muito dele. Separei aqui uma cera facial depilatória. Que é da Vite. Acho que é assim que fala. Eu gosto muito dessas cerinhas. Geralmente, eu tiro meu buço com linha. Mas, em casa, tenho zero habilidades. Então, eu comprei essa. Eu sempre tenho em casa pra tirar. Em algum momento que eu vejo que eu tô com uns pelinhos aqui. E é muito fácil. Então, vem esse papelzinho aqui. Você esquenta, aplica e puxa. E, juro, não dói. Super tranquilo. Às vezes, o Gui puxa pra mim. Vem com outro produtinho aqui dentro. Um sachezinho pra você tirar o resíduo. Pra você tirar o resíduo da cera. E eu gosto muito, muito, muito dessa daqui. É pra peles normais e secas. Sem manteiga de carité. E perfume de frutas vermelhas. E temos um produto muito interessante. Muito legal. Que eu adorei testar. Quero recomendar pra vocês. Que é essa tirinha pra colocar no nariz. Pra remover os cravos. Eu já testei várias. E algumas não funcionaram. Mas essa realmente funcionou. Que é da Biore. Que puxa todos os cravinhos. Se você tem bastante cravinho no nariz. É bem legal fazer de vez em quando. E é um produto, assim, divertido. Diferente. E essa marca é maravilhosa. Eu amo os produtos da Biore. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui os seus favoritos da farmácia. Que custam menos de 50 reais. Um super beijo. E até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto